Eu tava assistindo um documentário de curiosidades lá do Prime Vídeo, se eu não me engano, foda-se no lugar que era. Don't fuck with cats. Não, era um... Sabe aquele cara do Meat Busters? Ou aquele que tem um meio loirinho, parece um arcão, que tem um bigode. Tem um bigode, usa um mocklin. Então parece o Pipo Monstrão. Parece o Pipo Monstrão também. Mano, e qual que é a fita? Ele tava projetando caso a humanidade conseguisse sanar todas as paradas do envelhecimento humano, tá ligado? E projetando o ser humano pra daqui 2100. Tipo assim, eu sou uma pessoa saudável hoje, eu tô com meus quarenta e tantos anos. Ah, saudável, saudável. Aí eu tive um problema, que eu vou precisar de um... Não, apendicite não. Eu tive um órgão que eu precise... Mano, esse órgão vai ter que ser transportado. Bolo. Vou matar. Vai ter que transpor um órgão. Aí nisso tem uma bioimpressora que pega células-tronco, que pega e imprime uma impressora 3D, um órgão novo pra você, já que a sua genética ou o seu corpo aceita. Igual essa alienígena do Império da Liga da Justiça? Igual essa alienígena do Império da Liga da Justiça. De graça? Não, de graça eu não sei. O que que tá preto quando corta? Então, não sei. Não, não cortei, ela só pisca preto mesmo. Ah, ela pisca? Ela pisca preto daqui a pouco. Mas ela tá piscando, se a gente pisca a câmera nem pisca, pô. Tá piscando, tá gravando. Mano, aí qual que é a fita? O cara conseguiu fazer uma impressora que imprime órgãos. Isso já acontece, tá ligado? Já tem gente que fez isso. Teve um ser humano há um tempo atrás que recebeu um coração de um porco e ele sobreviveu mais um mês com o coração de um porco. Mas isso, mas isso, sim. Tipo assim, tá começando a rolar. E qual que é a fita? O que impede uma impressora 3D de fabricar um órgão é o oxigênio e a gravidade. Aí a galera tava tentando counterar isso. Gravidade? Lá no espaço, né? Fazer isso na órbita do espaço, tá ligado? Por isso que as bases espaciais são importantes. E lá não tem oxigênio. Então você conseguiria fazer... Mano, é como se fosse um feto sendo gerado na barriga de uma mãe e a impressora faria. Só que aqui na Terra não é as melhores condições pra crescer e desenvolver isso, tá ligado? Mas isso é uma parada que é a ficção da série. Aí depois, o cara teve outros problemas que a célula dele... Sabe quando vai morrendo célula e vai entupindo veia e começa a possivelmente virar um câncer? A tecnologia evoluiu a ponto da galera conseguir fazer micro ou nano, não sei, robô no qual ele vai andar dentro das nossas veias limpando o nosso corpo. Dando um grau pra nós. Eu já aviso daí. É uma geleca, tipo assim, bionte do Venom. Não, era uma aranha minúscula, micro. Era uma aranha micro que, tipo assim, simbolicamente, simbolicamente era uma aranha micro. Pode crer. Mas é um micro robozinho que vai andar dentro da gente corrigindo nossos problemas. Eu vi um bagulho meio parecido com isso, que é tipo um zima, um imã que é tipo uma geleca, tipo a simbionte do Venom, sabe aquela geleca preta? Que daí, tipo, você controla por imã por fora, assim, e ele vai passando pela... Tipo, a ideia é colocar dentro do corpo pra desentupiver essas paradas, pra fazer cirurgia interna. E é um robô que ele se move. Tipo, ele mostrou ele fazendo, tipo assim, tinha um fio elétrico cortado assim, ó. Daí a geleca foi lá sozinha, pegou, abraçou um fio, depois esticou, foi num outro fio, se uniu, juntou os dois fios e ficou em volta do fio, assim. Isso arrumando o nosso corpo. É, isso ele consertou o fio que tava cortado, sacou? Isso, imagina isso dentro do corpo. Tipo, um osso quebrado. Mano, e isso já subiria a expectativa do ser humano pra 120 anos, mais ou menos. Então, você já viveria muito mais. Ó, mas também... Mas, mano, você quer viver tudo isso? Você quer viver tudo isso? Mas imagina, tipo, se tem gente com 70 anos, tá acabado. Imagina você com 120. Ah, eu com 22 já tô quase lá. Não, não, não. Isso é legal, você, se você pudesse ser imorrível, imortal, você gostaria? Então, aí nisso o cara chega nesse ponto, porque depois disso tem um outro problema, que é o envelhecimento da nossa carcaça, o corpo varreando. Os caras conseguiram um shot no qual a gente conseguia ter a energia. A gente ainda tava com uma carcaça de velho, a pele enrugada, mas a gente já tinha a energia de um jovem de 25 anos aí jogando bola. Mas aí a pele vai cair, porque imagina, vai começar a enrugar tudo. A não ser que eles consigam um negócio que mate as células antigas com as novas pra você não envelhecer. Então, eles conseguiam dar uma solução que a expectativa uma hora chegou a subir pra 200 anos. E nessa, ele começou a desenvolver mais do sério, porque como ele já viveu muito, ele começou a adquirir conhecimento lendo diversos livros, fazendo todos os hobbies, ouvindo todos os discos, lendo todos os livros, assistindo todos os filmes. Então, o cérebro dele se desenvolveu, tá ligado? E depois de um tempo, é o que você falou, o corpo dele... Evolução, né, mano? O corpo dele já não era mais... Australopithecus 2. Não rolava mais. Mas eles conseguiram dar um jeito de transportar a consciência dele pra um chip, e o cara começou a virar um ciborgue. E nessa, ele já tava com 200 e tanto anos, tá ligado? Ah, mas esse papo aí entra até no metaverso, né? Tipo assim, se você pudesse transplantar... Se você pudesse transferir a sua mente pra um bagulho cibernético... Tipo, você transporta sua consciência pra um mundo virtual, em que você vai viver tipo um boneco do Second Life... Mas você vai ser lá ainda, mas você vai virar totalmente virtual. Vai ser você ainda ou não? Pô, tem uma galera, que eu não sei se é real, que fala que a pessoa vive mais no metaverso... Cara, eu não vou nem longe. Nós vive mais no metaverso, entre aspas, do que na vida real. Eu falo por isso, ó. Você vai olhar as horas diárias que nós ficamos no iPhone... Eu tava vendo essa semana, eu fico 4 horas diárias. Mas e o tempo que eu não fico no computador trampando? O tempo que eu não fico no computador fazendo outras coisas? A minha cabeça, ela tá... Tipo, o dia tem 24 horas. Eu tô muito mais do meu dia conectado no digital do que na vida real. Você é muito mais o... Não tô nem andando no metaverso de vida, igual você falou. Do que o próprio Alcino. Oi? Você é muito mais o Alceu do que o Alcino. Não. Toma essa. Com certeza. Eu passo mais tempo vivendo o Alceu. Agora não, porque você tá fazendo menos lá. É, agora não, porque eu tô fazendo menos lá. Mas quando você tava no hype lá, você era muito mais Alceu do que... Eu vivia mais uma vida de um personagem dentro do jogo do que a minha própria, sem dúvida. Mas esse lance aí de viver 200... A gente pegou os copos pra deixar vazio. Vamos tomar uma? Vamos. Esse lance de viver 200 anos, eu acho que interferia também no planeta. Porque muito mais gente... E aí entraria o lance do Thanos lá, dele matar a metade do universo. Faria sentido. Faria sentido. Eu acho que pra muita gente, pra pouca coisa. Pra pouco... Mano, exatamente. É a música do MC da lá, não é? Não, do Racionais. Tanta gente tem tão pouco e os outros tem muito. Eu não sei como é. Aí nessa, Marcão, os caras... No mesmo jeito que o cara já tava em 2100, ele já mostrou São Francisco como seria em 2100. Falha de Sanagras, né? Falha de Sanagras. Porque imagina, é muita gente, velho. E mano, e nessa projeção, a Terra dura mais 250 anos, mais ou menos. É muito ainda, se pá, mano. Eu acho também que é muito. Pode durar menos. É muito, velho. A partir de agora, tô falando. Tipo assim, eu acho que nós, eu e o Calango aqui, o Métrico, o Cedão... Você também. A gente talvez vai ser a última geração de avós da humanidade. Caralho. Não, acho que não. Você acha que não? Não, não depende. Tipo assim... Você acha que o seu filho vai ter filho? Com certeza. Ah, depende da escolha. Livre-habito, né? A escolha dele. Não, não. A geração dos nossos filhos, com certeza vai ter filho. Mas tem outra geração ainda. Você acha que vai... E vou te falar, vai ser melhor do que a nossa. Porque com o tempo, a gente tá evoluindo nisso também. Mano, eu não sei se vai. É, o que eu acho, tá? A nossa geração... Mano, mas tem que parar de fazer essas porra. Tem que parar de tentar prolongar a expectativa de vida, mano. Tem que ter um prazo de validade, porque senão vai ter gente demais. Já tem gente demais. Quer deixar ainda mais gente? Eu acho que a nossa geração já muda... Trazendo pro nosso mundo aqui, tá? Acho que a partir da nossa geração muda a política. Isso já muda bastante coisa. Isso já ajuda muita coisa. Não só no Brasil, eu digo, mas no mundo todo, assim. Muda a política. Então, isso vai fazer a qualidade de vida melhorar. Mano, eu acho que... Com o tempo, só vai melhorar. Eu acho que problemas sempre vão ter a fora do tempo. Tipo assim, eu acho que os problemas que... Vou dar um exemplo. Hoje em dia, o TikTok e o conteúdo... Mano, tem gente que assiste película, filme, de uma hora e meia no x2. Eu conheço um cara... Película, o cara tá em outro idioma. Eu conheço um cara... Eu conheço um cara, não. Muita gente já assiste uma série avançando pras partes que interessam. O tabuado, né? Lá do GTA. Eu fazia isso lendo o livro. Você assistiu o meu live? Legalzinho o tabuado, mano. A hora que eu ouvi você falando, ele falou, não, fala com o tabuado. É engraçado. O nome do cara é tabuado. Mano, aí qual que é a parada? A Terra, eu acho que ela tem... Ela não se desfaz em 200 anos, mas eu acho que nós vamos... Ou fazer a Terra se foder num todo com o sabor de... Ela vai se foder. Aquecimento num todo, não sei de alguma forma. Eu acho que a gente não é melhorar, não, Marco. A geração dos nossos pais e avós que deixou a gente como tá. Então eu acho que a nossa geração, a próxima, dá uma melhorada. Mano, mas você entende? As coisas que a gente luta hoje, a gente nunca vai ver se convertizar. A gente não, mas acho que os nossos filhos, os nossos netos... Ah, mano, eu sou depressivão. Eu acho que vai resolver alguns problemas, mas outros vão vir e sempre ainda vai estar atrás do tempo. Mano, eu vou dar um exemplo. O Brasil vive hoje o que, sei lá, os Estados Unidos viveu há muitos anos em questão de economia, por exemplo. Ô, você vai ver o PIB de Nova York é maior do que o Brasil todo, de uma cidade. É um trilhão e pano. E você não sei o que o PIB de Nova York. Um trilhão de PIB? Mole, mano. Aí... Não é possível. Mole, calanga. É maior que o PIB do Brasil inteiro, truta. Não, é possível. Juro por... Ô, eu não tô falando bobagem, é um trilhão mesmo, se eu não me engano. Um trilhão de... Não, você não acha que trilhão é muito maior. Nota do PIB não é nem um trilhão, mano. Não é tipo de 1 a 10? Não, não. Mas aí ele tá falando do PIB todo, né? Deixa eu ver. PIB de Nova York. Nova York. Nova York. PiB de... O que significa PIB? Produto inteiro bruto. O quê? Ô, respeita, mano. 1,7 trilhão, mano. Caralho. 1,7 trilhão. Mano, mas eu discordo sobre o lance do avanço. Sabe por quê? Você vê uma criança hoje de 5 anos, eu sinto que essa criança perdeu aquele lance do instinto animal, de saber fazer uma coisa, de pegar um copo e colocar aqui. Eu acho que as crianças são muito burras. Mano. Não, não. As crianças são muito mais inteligentes do que as crianças. As crianças de 5 anos botam a gente no chinelo. Eu com 5 anos, eu comia terra, parça. Marcão, mas eu tô dizendo que é o seguinte. A criança é mais inteligente no quesito tecnologia. Ela é mais inteligente... Mas o futuro é tecnologia, caralho. Ela já sabe mexer no celular, não sei o quê. Mas o ato do ser humano, do viver, eu acho que isso não é fudendo, mano. Isso tá descendo, brother. Mano, eu acho que tem um filme que eu já falei no balé, que se chama Yudiocracia, no qual, por exemplo, eu e o Calano, pessoas médias para burras. Imagina que a gente vai participar de um experimento, Marcão. Que a gente vai para 2.500. Vamos, hipoteticamente, supor... Que eles incluíam. Incluí, incluí, incluí. Tá bom, tá bom. A gente vai para 2.500 e chega lá, brother. A gente é as pessoas mais inteligentes do mundo. Porque a galera tomou um rumo de ficar escravo da tecnologia, refém de tudo, o algoritmo... Eu acho que no futuro a gente não vai precisar fazer nada, porque as máquinas vão fazer tudo para nós. Eu acho que vai ser nessa pegada. Você tá me entendendo onde eu quero chegar? Sim, mas isso não é errado, mano. A gente é inteligente ao bastante de não precisar fazer o trampo. As máquinas fazem o trampo para nós. Eu discordo, porque nós vamos perder o nosso instinto de evolução, não de evolução, do cérebro nosso, desenvolver o cérebro nosso. Você não vai ter necessidade de raciocinar para mais quase nada. Como não, mano? Para você fazer um bagulho de tecnicologia... Falei errado. De tecnologia. O seu cérebro tem que trabalhar muito. O nosso cérebro vai ser bom, o nosso corpo não. A nossa força bruta vai ser uma merda. Eu acho que vai subir numa crescente. A tecnologia vai evoluir, vai facilitar tanta a vida da pessoa que a próxima geração vai ser burra. Porque não vai ser ela que vai criar a tecnologia. A tecnologia vai estar pronta para ela. Mas tem que atualizar. E ela vai estar consumindo aquilo, tá ligado? Mas tem que atualizar. A tecnologia de hoje vai ser pior do que a de amanhã. Então tem que sempre estar trabalhando nisso. Então a cabeça vai funcionar, o corpo não. Eu acredito nisso. Mas você entendeu o lance da necessidade da tecnologia suprir tudo? Tudo. A ponto de daqui a pouco nós cagar parado e um robozinho limpar a nossa bunda? Isso que eu estou querendo dizer. Você acha que isso é errado? Mano, eu acho. Eu acho. Porque partindo do suposto que nós é um animal, que nós temos o nosso lance de sobreviver. Na real que nós já estamos perdendo muito o lance do animal. É isso que difere a gente do animal irracional. A gente consegue pensar. Eu não acho errado a gente ter inteligência. Não, não é só isso. Isso aqui também. Polegares opositores, Marco. Verdade. Movimento de pinça. Perdi todo o meu argumento depois desse. Mas eu acho que isso que faz o ser humano ser o topo dessas coisas. Ele consegue pensar o ponto de fazer as outras coisas, fazer o trampo dele. Mas tipo assim, por exemplo, os ricos, a porra toda. Já não rola uma parada no qual essa galera no fim é... Mano, poucas pessoas... Uma, duas pessoas enriquecem e outros são os pião de produção. Sim. Pião de produção. Sim, sim. Isso sim. Essa galera só está fazendo outras pessoas... Mano, poucas pessoas são os brain de verdade disso aí. Tem um bagulho desse, né? O resto só é o cara que pega isso aqui e põe aqui, tá ligado? 1% dos ricos tem, sei lá, 90% do dinheiro do mundo todo. Tem um bagulho desse, assim. Não sei a quantidade certa. Mas isso é, tipo, tem a divisão... A divisão está errada, tá ligado? Eu acho que piscou a câmera ali, mano. Voltou já. Do meio? É, do meio, eu acho que piscou. Ah, acho que foi o que eu desliguei ali. Ou será que eu estou ficando doido mesmo? Mano, eu estou... Mas eu não tenho esperança não. A ponto, tipo assim, eu acho que muitos problemas no qual a gente luta... E a gente, pautas que a galera briga hoje, eu acho que realmente isso vai ser uma evolução na qual cada um vai ser cada um. Eu acho isso. Mas eu acho que outros problemas vão surgir, tá ligado? Não estou dizendo problemas desse tipo. Problemas que... Mano, não estou errando. Mano, sabe o que eu penso sobre isso? Vou dar minha opinião agora. Polêmico. Mano, pá. Eu sou meio depressivão. Eu não acho que a gente está evoluindo porque não tem para onde evoluir. Porque, tipo assim, se a gente... Por exemplo, você falou que política está evoluindo, por exemplo. A nossa geração está evoluindo no sentido político. Vai evoluir, ainda não, porque não chegou. Então, eu já não sei se eu concordo tanto assim, entendeu? Porque, tipo, eu concordo que as pessoas estão pensando um pouco mais claramente. Estamos evoluindo no sentido de... Estamos se libertando de um monte de preconceito. A mente está ficando mais aberta. Isso aí eu concordo. Isso aí eu estou com certeza. Mas, economicamente falando, vai ter alguns países que vão ter que estar fodidos para outros países estarem bem, tá ligado? Sempre vai ter país fodido e país bem. Então, não vai ter um mundo em que a gente evolui politicamente para todos os países ficarem legais porque não tem recurso. O ponto é o seguinte, eu estava vendo uma parada falando sobre o Japão. Teoricamente, tudo é perfeito. Teoricamente, tudo é perfeito. A inflação do Japão é 2%. O japonês, ele teve uma... A base do japonês é muito foda. A educação é foda a ponto de todas as pessoas serem capacitadas para cargos bons. Não tem mão de obra. E não tendo mão de obra, não tem peão. Aí vem imigrante. E o imigrante não movimenta a economia do país. Porque o imigrante vem e manda dinheiro para a própria família tirando dinheiro do país. O que faz com que tenha o bagulho de sobreemprego e alguns cargos e não vai ter peão para fazer mão de obra, tá ligado? E qual que é a parada da inflação? No Brasil, por exemplo, tem 11% da inflação. A pessoa vai lá, estoca papel higiênico, compra tudo e não sei o que e paga. Porque ninguém não teve base na escola. Ninguém ensinou nós como funciona a vida financeira. No Japão, a galera tem essa base e que quando poca a inflação, ninguém compra nada. Baixa a inflação. Porque é o lance da oferta e procura, tá ligado? Então, tipo assim, o Brasil, para melhorar, por exemplo, tem que começar na base da educação. Parar de comprar coisa no mercado aí, gente. Ensinando todo mundo como as coisas funcionam. Falando sobre educação financeira, uma parada importante pra caralho. E no fim, sendo a base boa, vai gerar esses problemas que eu falei, tá ligado? Aí a galera está fazendo umas contas. É claro que o Japão vai dar uma forma de contornar isso. Mas o Japão quebraria porque eles bancam muita coisa do bolso deles daqui a uns 100 anos, por exemplo, tá ligado? Então, assim, se você deixar tudo perfeito, você ainda vai ter outros problemas. É um bagulho cabuloso porque, tá ligado? Tudo perfeito não existe. Isso não existe porque se trata de ser humano, né? Tipo, nunca vai existir. Tipo assim, mas resolvendo muita coisa, gera outros B.O. Sim, isso é da humanidade, né, mano? Nós sempre vamos estar brigando contra problemas e... Esse bagulho de educação financeira eu estava, eu estou acompanhando, eu não lembro o canal, é Irmãos... Irmãos à obra, né? Irmãos investem, primos investem, não sei. Acho que são dois irmãos, são irmãos que são gêmeos, né? Mas esse foi o primo. São gêmeos, não tem como, né? Você falou primos investem, então até primos gêmeos. Eu achei que era, mas acho que é irmãos, eles são gêmeos, enfim. Tá bom? E eles falam sobre isso. E eu estava assistindo um vídeo essa semana aí que eles falam que o interessante seria você comprar no cartão de crédito por conta da inflação. Porque o valor que você gasta hoje, amanhã, amanhã é outro valor. Você vai pagar menos no produto. Mano, hoje eu passo R$10 no cartão de crédito. Tudo eu passo no cartão de crédito e parcelo. Mas para isso você tem que ter toda uma educação financeira, porque senão você se fode. Você afundar no cartão de crédito, você achar que tem... Porque no fim do mês aí tem hora para pagar. E o dinheiro que ele pagaria no débito, ele deixa investindo. Mas você entende que para o Brasil chegar num nível de ter educação base boa, ainda vai ser uns 20, 30 anos. Sabe por quê? Porque quem está no poder não é necessário ter essa inteligência no povo. Porque o povo que é inteligente, se o Brasil fosse inteligente, não teria os governadores que a gente tem, os governatriados. Então para o governo é bom a gente ser burro, mano. É lógico. Você está me entendendo? O povo burro é o que o povo quer, mano. Eles não têm interesse em melhorar a educação. Mas eu acho que no futuro seria melhor por conta da nossa... Como vou falar sério com isso? Por conta do... Da internet isso ajuda, porque hoje em dia qualquer merda que um político faça aparece. A ignorância não é bem essa. Tá ligado? Então acho que aparece muito mais. Então por isso que eu acredito, acho que vai melhorar. Não, sabe uma solução foda? Que eu... Tipo assim, não é uma solução foda, vai. Mas é uma possível solução para um possível desastre. Porque concordamos que o ser humano vai se extinguir sozinho antes que a Terra se extingua por si só. Sim. Correto? O ser humano vai se matar antes da Terra explodir. Também acho. Uma bomba nuclear vai ficar aí. Então, mano, eu joguei Horizon Forbidden West e Horizon Zero Dawn, que conta a história do projeto lá do Zero Dawn. Que é tipo assim, um cara construiu umas máquinas lá. Exato, a humanidade chegou num momento que todo mundo estava construindo umas máquinas. Só que as máquinas rolou um bagulho lá, deu uma merda, falou, mano, vamos precisar resetar o mundo. E aí passaram a construir uma máquina, que chamaram de projeto Zero Dawn, que ele tem várias vertentes, assim. É um algoritmo que se divide em tipo sete. Um deles é responsável por restabelecer os oceanos, que eles deram o nome de Poseidon. Outro é responsável por restabelecer, sei lá, os animais. E aí é uma máquina que reconstrói os animais, tá ligado? E aí tem todos esses lances. E tem uma dessas vertentes, que é o Hades, que ele é responsável por resetar o mundo se ele não vem da maneira certa. Então, tipo, ele, sei lá, ele reseta o mundo. Pau, resetou o mundo, explodiu o fogo pra tudo quanto é lado, aí o mundo começa a se reconstruir. Só que ele vê que, sei lá, a umidade relativa do ar não tá certa. E aí ele vai e reseta tudo de novo. Aí ativa o Hades, ele, plá, reseta o planeta e volta. Até tá as condições perfeitas pro ser humano voltar a existir, sacou? E nisso gera também aquele lance do... Caso tenha ser humanos que vivem junto com essas máquinas, das máquinas brigar, daquele lance das máquinas matar o ser humano, porque ela é programada pra deixar tudo perfeito. Então, se um ser humano intervir naquilo, ele vai tá sendo... Sim. Um vilão pra máquina. O jogo, Horizon, tipo, tem um desses algoritmos, né? É responsável por voltar o ser humano a existir. Então, tipo assim, lá dentro de uma cápsula, dentro da Terra, no Fudders, tem uns bebês em uma incubadora, tá ligado? Um bebê incubado pra trazer eles, tipo, quando a Terra resetar e estiver perfeita, os bebês saem de lá, tá ligado? E começa a viver a partir daí. Aí aconteceu isso, tipo, aparentemente a Terra tava numa condição perfeita, os bebês começaram a crescer, a civilização começou a evoluir, só que aí o Hades, que é esse algoritmo, percebeu que tinha um negocinho errado. E falou, nossa, tem um negocinho errado, na real. Um negocinho? É, e o neném tudo cresceu, já tinha gente vivendo, só que ele falou, mano, tem esse negocinho que tá errado. Vou ter que arrumar. E ele começa a querer fuder com o mundo, ele começa a dominar as máquinas, as máquinas começam a se voltar contra os humanos. E aí é essa guerra, né, dos seres humanos contra as máquinas que estavam lá pra estabelecer o negócio todo. Mas, então, pra você, não tem salvação. Não, eu acho que vai dar pra frente aí, tipo... Vamos dar um pouquinho pra frente, mas é um passo pra frente e dois pra trás. Eu acho que é, então. Bota rolando. Eu acho que nos próximos 60 anos, por exemplo, vai ter uma evolução bacana em muitas coisas, mas ao mesmo tempo vai piorar em muitas outras. Mas você acha que, tipo, vamos supor que a Terra vai fazer um bagulho de reiniciatura, como o cara não falou. É, mas daí é uma brisa que eu acho que não tá em nem 100 nem 200, acho que é uma brisa que... Mas você acha que, tipo, voltaria ao ponto de, sei lá, tipo, a idade das cavernas, você acha que é nesse ponto, assim? Não. Não, eu acho que se fosse resetar naturalmente, no ser humano nem existe mais. Se a gente, por exemplo, tivesse preparado pra um possível reset e a gente deixasse uns bebês lá perto do núcleo da Terra, assim, num lugar onde eles são super seguros e aí eles conseguem sair de lá, crescer sozinho, lá dentro, evoluir e tal, aí eles viveriam, eu acho, tipo, inclusive uma das vertentes também desse algoritmo era o Apolo. Ele tinha todo o conhecimento do ser humano, tipo... Todo gravado pra gente falar estudar. Todos os conhecimentos eles iam transferir pra esses bebês, tá ligado? Então ele era responsável também por fazer essa parte da evolução cerebral de intelecto. The 100 tem isso, né? Porque já tá se borgando um pouco essas crianças. É, já tá se borgando. A série The 100, assistiu já? O 100 lá? Mas eu gostei dessa pegada, que tem a Cidade Luz lá, que era um chipzinho lá, que todo mundo... Não, a ideia dessa série é muito agora. Então, eu terminei esse chip porque eu comecei e eu tive que parar. Eu acho que o metaverse tá mais próximo, pessoas trocarem a sua vida... Ih, já tá rolando, mano. Tem pessoa, tipo assim, acordar, deitar no sofá e ao invés de ligar a própria TV, ir no metaverso e ligar a TV no metaverso. Isso já rola, truta. Já rola. O cara vai assistir um jogo de futebol, ele põe no metaverso e não na... Porque no metaverso ele tem um telão muito maior pra ver o jogo e não na TVzinha dele. Mas tem aquele jogador número um, né, que é assim, né? Player number one. O filme é bom demais, hein? Moral da história. O que vocês acham, gente? Mano, eu questiono tudo. Eu questiono tudo e sei lá. Pra você, então, quanto tempo a humanidade tem? Uns 200 anos. Só, mano? 200 anos não é muito, velho. Mas não é, por isso que eu falei. Eu acho que uns 200 anos. Eu acho bem plausível 200 anos. Você, sua vez, moral da história e quanto tempo você tem que fazer aí, David? Mano, eu sou um pouquinho mais confiante por conta dessa geração que tá vindo. Eu não digo a nossa. Os filhos dos nossos filhos vão poder. Eu acho que a geração depois da nossa, a nossa vai ser a menos, a menos melhor, a menos melhor, a menos, a partir da nossa eu acho que melhora. Eu chuto uns 300, 400 anos. Ok. Moral da história. Moral da história. Tá todo mundo fodido mesmo, não tem muito o que fazer, não. O fim é certo, gente. Então, por isso vamos aproveitar o tempo que a humanidade tem e o chuto ali entre 6 e 12. Oi? Semanas. 6 e 12. Agora, o que é o 6 e 12? Imagina, no futuro, daqui uns 400 anos, tem internet ainda e o pessoal acha o nosso vídeo do balela. É, os alienígenas vão pousar aqui e vão achar o nosso vídeo depilando com o cobrino. E aí vai lacrar, porque aí já tava visionário. Lacrou. Eu acho que uns 400 anos. Mas eu acho que o mundo vai acabar em guerra. Tem uma galera que fala, né, tipo, a terceira guerra mundial do planeta é, tipo... É, a terceira guerra mundial normalmente é do planeta. A quarta vai ser com pau e pedra. Não existe a quarta. Não, a quarta vai ser com pau e pedra no primitivo, tá ligado? Eu acho que... O Einstein falou isso. Tem o Kremlin lá, tá ameaçando a terceira guerra. Quem? Kremlin. É a Rússia. A Rússia, porque tem países perto lá da Ucrânia, os caralho, que tão querendo entrar na OTAN. Ah, e mais briguinha, né? Aí o cara falou, se entrar, o bicho pega. E se ficar, o bicho come. É bizarro. Nesse verso que a gente vai finalizando o episódio de hoje. Quer encerrar? Quer falar mais alguma coisa? Ele ia falar. É, eu ia falar, tipo assim, ó pra você ver como só é passo pra trás. É dinheiro, mano. Tudo é dinheiro. Só pros Estados Unidos, que fala que não sei o que, que é pra frente o caralho todo, deixa a gente morrendo no hospital e financia a guerra pra caralho. Mano, Estados Unidos é um bagulho, né? Se você pega uma ambulância, elas têm que pagar, mano. Gasta dinheiro. O pessoal fala do Brasil e tal, mas a saúde pública é muito melhor aqui do que lá, velho. Fora a SUS! E você já não viu a grana que os Estados Unidos gastam em guerra, mano? Financiando guerra? Não só os Estados Unidos, a China, a Coreia do Norte, a Rússia, todos esses países absurdos. Qual foi o país que os Estados Unidos estavam? Iraque, que tava lá, que o cara gastou muita grana, velho. E depois agora saiu, né? Que aí o Trump tirou todo mundo. Então, mas essa guerra foi interessante pros Estados Unidos. Era mais barato financiar uma guerra do que fazer a porra toda pra transportar a porra do petróleo. Isso é foda. E olha isso. É tudo dinheiro, né, mano? Matou gente, porra toda, financiou guerra. Deixou gente no próprio país se fuder por um interesse comercial de poucas cabeças. Pega aí o Covid. Os Estados Unidos foram o primeiro país a passar um milhão de mortos. Pois é, pra você ver. E todo mundo é lamba e bota os Estados Unidos, né? Tem muita coisa boa, mas você não viu... Sei lá, velho, é cabuloso falo isso, mas eu tenho a impressão de... Muita coisa boa é muito... Tem a Disney, tem a Disney, Chipotle... Não, 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 eu tenho a impressão de lá eles ser burros também, mano. Porque lá eles já estão mais avançados. Mas o pior é que lá eles são muito... Se igualam muito aos Minions. Aos Bolsominions daqui, tá ligado? Eles são muito... Eles são muito... Mano, Estados Unidos, acima de tudo, tá ligado? Patriotismo... Eles são muito patriotas. Com o lance das guerras, essas coisas... Eles são cegos. Eles são cegos contra isso. Então, foi implementando isso e virou parte deles. É por isso que a galera não gosta do atual presidente lá, o Biden, né? Porque ele não é tanto assim, né? Tipo, os Estados Unidos, os Estados Unidos. Ele não é guerra, guerra. É. Então, aí a galera vai ficar matando. Mano, eu vou ser sincero que eu não tô ligado. A gente pode ter falado muita merda disso aqui nesse programa. Não, a gente tá aqui só pra mencionar. Eu, na verdade, tenho consciência de que eu não posso ter falado merda aí. Até porque eu fui... O que o Beto falou, eu fiquei só... Não, mas se a gente falou alguma coisa, corrija a gente, tá? Mano, mas é que... Não, nós falou, tipo... Primeiramente, o assunto começou com uma série que tava fazendo uma ficção do futuro. Nós só estamos debatendo sobre como pode ser o futuro baseado no que nós acha certo. Não estamos nem cagando regra sobre nenhum assunto. Se no futuro a gente for igual o Horizon Zero Dawn que vai resetar e a gente tiver que lutar contra máquinas... Você sairia na mão com o robô? Claro que não, mano. Porra. Eu não sairia na mão nem com a galinha. Sabia que pra cada ser humano tem nove galinhas. Você sairia na mão com nove galinhas se tem as galinhas... Eu como um espetinho, tá suave. Suave, né? É por isso que quando eu jogo CS na inferno eu mato todas as galinhas que aparecem. Filha da puta. Eu não mato. Eu perto e nem elas me seguem. Sério? As vezes eu mato. Eu acho legal que daí quando termina lá e aparece cada coisa. A vergonha da profissão que você matou mais galinhas. A vergonha da profissão. Ô gente, então fica o debate, hein? Fica o questionamento aí. Vocês têm esperança? Vocês não têm? Fica a reflexão aí pra você ficar triste hoje. E nesse clima nós encerramos o balela de hoje. Começamos a semana bem, né? O likezão no vídeo. É nós, estamos juntos. Mano, eu gosto muito de debater sobre essas coisas, mano. Eu acho legal questionar. É porque não tem certo ou errado, né? Não tem certo ou errado. É nossa opinião. Se vocês não concordam, bom... Até o que nós não compreendemos, nós pode... É, corrijam a gente se vocês sabem alguma coisa. O não compreensível assusta, mas não quer dizer que não vai acontecer. Vamos! Então é isso. B-Tribe aí na descrição.